Um tripé robusto, pequeno, leve e portátil. Feito de liga de alumínio e ABS, com travas de segurança em suas pernas, esse é o VT-910 da King Joy. Ideal para o uso de câmeras e filmadoras com peso de até 5 kg. Pode ser estendido em uma altura máxima de 1,45m e também pode ser usado na altura mínima de 53cm. Podendo usar a sua cabeça para fazer vários movimentos, que te ajudam muito. Ainda mais se você é blogueiro, você pode usar ele no modo vertical para gravar stories e até mesmo dancinhas para o TikTok. Para poder operá-lo, basta utilizar a manivela e acionar o botão de travamento da coluna central, para poder ajustar facilmente a altura da coluna da forma que você quiser. Os pés de borracha antideslizantes desempenham um papel importante em um terreno acidentado, para filmagem estável e com as suas travas de segurança nas suas pernas também. Com a cabeça você consegue fazer movimentos de 360 graus, para uma filmagem melhor e de vários ângulos. Um tripé ideal para fotografia, filmagens, lives com câmeras de médio formato, DSLR, mirrorless, entre outras. E eu também vou te recomendar alguns produtos que podem ser utilizados junto com esse tripé. O primeiro é o Ring Light de 10 polegadas da Worldview. O segundo, o suporte 2 e 1, que é um suporte que pode ser utilizado tanto para celular e também para tablets. E a gaiola cage para smartphone com suporte Handle Grip. E ela também tem algumas sapatas, assim que permite colocar alguns outros produtos em cima. Como no exemplo, eu coloquei um microfone e um LED da Maman. Então, se você gostou da apresentação desse produto, eu vou pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.